Galera, olha aí, ó, pra viajar, tá carregando as malas, ó Todo mundo pronto aqui Vamos dar um passeio ali em São José do Rio Claro, galera Ó aqui quem tá pronto aqui, ó Ó, ó quem tá pronto aqui pra ir passear, ver o padrinho com a madrinha Né? Prontinho, né? Cadê a mamãe? Ó a mamãe aqui, a mamãezona tá tudo bonita, ó Cabelo escovado e liga a TV lá, amor Cabelo escovado Tudo pronto Meu príncipe, meu príncipezinho tá aqui, ó Quando vai viajar Né, príncipe? O príncipe, príncipe do papai Cadê a princesa? Cadê a princesa? Aqui é a princesa, a princesa tá aqui, ó A princesa passou, meu filho O que que falta aí, amor? Pra nós carregar Hã? Tá pronto do iranilo Iranilo, tá pronto? Eu tenho outro príncipe que tá aqui pronto, não Mas esse príncipe é enrolado, hein? Ô, caboclo enrolado Pronto, filho? Tem que... o que que tem mais, amor, pra carregar? Tem mais nada, faltou... Revisão Só revisar? Aham, tem que levar o celular ali, né? Uhum Carregador Não, meu já tem vídeo Nós tem que ir pra pegar a janta ainda, né, filho? Ó o neném aqui pronto, o Gael Então tá, galera Tamo indo Daqui um pouquinho tamo lá, né? Chegamos na casa do padrinho Com a madrinha Quem pegou a garra... Ai, sorry Quando que tá, pessoal? Chegou na casa do padrinho Chegou? Cadê a madrinha com o padrinho? Ai, meu Deus Tá bebejando Aí, a Karen tava com saudade do neném Já tava fazendo atrás Ah, que bom? Meu Deus Pois é, cara Você viu o comentário lá no Instagram? Ô, eu tava no evento E você disse, cadê a minha, filhinha? Você tá queimando calorias, né? Você falou assim, queima mesmo Que a casinha que tá chegando Bom, vamos ver Ai, meu Deus Que coitado a madrinha Ai, que delícia Esquei picoi a sua paradinha Ai, meu Deus Cadê a minha divadinha? Cadê a galadinha de divadinha? Só cortar isso Vem aqui, né? Só cortar esse cabelo Tem que ser ver, somar Só parar Que coisa mais bonita Olha o tamanho do nenê, padrinho Ai meu Deus Ai estou sorrindo Vê menino, tá bom? Vou mostrar o vídeo Nossa cara, ele tá vendo por alguma coisa Ai meu Deus do céu Foi de uma coqueta Mas é muito lindo É muito lindo Esse menino dididinho É a mãozinha dele, olha a cara dele Olha a cara dele E também Que isso doida tá fazendo Coisa linda O padrinho O padrinho tá aqui só observando Tá esperando o momento dele É Esperando o momento dele pra pegar o nenê Meu Deus do céu daqui, próximo Cadê o padrinho do Gaia? Cadê? Gente, ele tem nome Ai meu Deus Ai que já tá andando correndo Não, não foi lá Tá na hora da mãe Gente, tá na hora da mãe Não é? Tá na hora da mãe Já peguei a dia Eu achei que já tava mesmo por causa da hora Já não, tá quieto Aí já parei Olha aí Cadê o carindinho? Cadê o carindinho? Não tô não E ele faz isso aqui ó Você tá brigando Você tá brigando Cadê o carindinho? É meu Ele tá pensando Ele tá pensando Ele tá pensando Ele tá pensando A madrinha É a madrinha É a madrinha É a madrinha E o padrinho É a madrinha É a madrinha É a madrinha É a madrinha Tá grande né Olha Carol Que lindo Olha Olha